Quando eu conheces, logo no ar, e se agitados sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. E já rendi-no, e te chegar nesse novo mundo, só Deus, onde eu queria entrar um dia, eu me pulei. A me pulei, nesses locandos, onde tu andas, sozinha, sei, abencio, nesse jardim. Oh Deus, oh Lai, quem tu quiseres, oh Deus, senhora do tempo, sei, por minha cruz, joia de luz. Agora são os mulheres, entre as mulheres. Viva as mulheres! Agora são os homens. Viva as mulheres. Viva as mulheres. Não temos homens aqui? Uh! Aqui não há homens. Pra não ouvir um grito dos homens. Viva as mulheres. Viva as mulheres. E os braços caem em cima Quebra-se o tempo Em teu olhar Em seu gesto O sangue O ron Rasga-se o céu E lá com o léu Vão me perder Vão me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha-se a mim A vencer-o Nesses jardins Onde só vai Quem tu quiseres Onde a senhora Do tempo Sai-me Por minha cruz Amado 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 Amado